Depois que a gente viu tudo que a gente conseguiu produzir hoje, você ficou satisfeito com a sua escolha do Maxwell para ser o substando jogador? Como é que você viu a atuação dele ali na frente? Se você for analisar o que o E. Maxwell criou no jogo e fez de produtividade para o grupo, para o jogo em si, para a construção da vitória, eu vejo como muito positivo. Vejo como muito positivo porque é um atleta que está sem jogar faz muito tempo e conseguiu fazer tudo aquilo que nós predeterminamos numa pré-eleção, predeterminamos durante a semana. Não tem a mesma característica do Leandro, como eu já falei, estava há muito tempo sem jogar, mas se você assistir o jogo novamente, você vai ver o quanto ele foi importante a nível de fechamento das linhas, quanto a nível que ele foi importante em alguns contra-ataques, de puxar em velocidade, coisa que é uma característica diferente da do Leandro. Salvo me engano, a construção do gol do Luan foi justamente 1-2 com ele. Então, uma atleta que correspondeu à expectativa que nós tínhamos, né? E que a troca foi mais para uma situação de desgaste, de cansaço do que qualquer outra coisa, do que um mau rendimento. Gabriel, qual o tamanho era essa vitória para você? Eu falei ali fora para o pessoal da rádio que é uma vitória com um V do tamanho do nosso estádio. Nós fechamos uma semana muito positiva, com dois grandes resultados. Resultados esses que o primeiro me credenciou a estar na semifinal da Copa do Nordeste, e o segundo a entrar no G4 e não sair. Então, foi uma vitória muito satisfatória, muito positiva. Acredito toda essa vitória à disposição, à concentração e à dedicação do grupo. Não só no jogo, porque a nossa vitória era construída na semana, no dia a dia. Então, eu só tenho a falar coisas positivas dos meus atletas. São atletas que foram julgados desde o início da temporada, que estadual não era referência, que era um grupo muito novo, que tem que se contratar. Claro que você tem que se contratar, a gente sabe disso, por algumas carências e algumas posições. Mas é um grupo que, quando se necessita da força dele, da qualidade e das definições, eles estão sempre correspondendo. Então, hoje foi um jogo muito satisfatório para todos nós e saímos muito felizes. Apesar dessas satisfações que você fala, e da necessidade do meandrão, no primeiro tempo a gente não quer queira atacar mais, mas faltava de uma bola um pouco. Isso ainda é algo que você vai trabalhar durante a semana? Você sente falta, ou talvez você vinha no salto de bolso, bem ainda no salto de bolso, não tão satisfatório se a gente for comparar com os resultados da equipe. Então, assim, esse é um visual que você vai tentar trabalhar mais também aqui? Eu, no primeiro tempo, com as chances criadas, tivemos bons últimos passos, boas assistências. Nós temos que acreditar também a condição e a capacidade do adversário de nos neutralizar. essas dificuldades a gente também sente quando o Leandro está. Justamente a nível de primeiro tempo, que a energia ainda está muito alta, a nível de condicionamento físico. Então, eu acredito também a condição que o adversário também tem de defender, de fazer uma boa barreira. Mas tivemos um controle muito favorável do jogo no primeiro tempo, principalmente. Tivemos um controle muito favorável. Controle esse que nos proporcionou algumas jogadas que poderiam ter sido definidas. Poucas, por causa justamente da boa marcação feita pelo adversário. Mas concordo, concordo que o trabalho sempre é bem-vindo. O trabalho sempre é bem-vindo, alguma variação que a gente possa fazer a nível de ataque sempre vai ser bem-vinda e isso vai ser trabalhado. Mas enfrentamos um time também que, diferente dos últimos times que nós enfrentamos a nível de marcação. Se vocês perceberam, era um time que marcava individual. E marcação individual, ela tem os dois lados da moeda. O primeiro lado da moeda é a dificuldade que eles nos proporcionam. Porque sempre que algum atleta meu recebe a bola, está muito próximo à marcação. E o outro é quando eu fazia as movimentações necessárias, se criava um desequilíbrio muito grande para eles. E eu achei um primeiro tempo, acho que um dos melhores primeiros tempos que a gente possa ter feito. Você pode dizer assim, contra o Santa Cruz. Contra o Santa Cruz foi um jogo diferente. Uma tática diferente, uma agressividade diferente. Hoje não, foi um jogo que a gente precisava de controle, precisava de circulação. E eu saí muito satisfeito, tanto que no intervalo eu só enalteci tudo o que estava sendo feito. E pedi só um pouquinho mais de paciência e de capricho para a gente, porque a gente iria definir o jogo. E assim, o fizemos. E na contrapartida, a gente veio, por exemplo, fazer uma oportunidade de ser educado. O Luan chegou empolgado pelas chances mais que ele perde, não com o Roberto Guilherme. Aquele casamento é teto. Na mesma partida, ele fez dois gols, hoje fez de novo. E o Matheus Carvalho também fez esse ataque. O Luan e o Matheus Carvalho. O Luan, eu se converso muito com ele, porque hoje o Luan, quando pega na bola, todo mundo espera algo mais. Todo mundo espera um bom um contra um, uma boa definição. E nem sempre ele vai conseguir. Ele fez uma grande jogada antes do gol. faltou um pouquinho, só eu não digo nem de capricho, de sorte, que ele fez a boa finalização. A bola foi saindo. E a segunda oportunidade que ele teve, ele converteu. Então, são atletas que vão ser sempre cobrados pela expectativa que eles geram na gente. Espero que eu não perca o Luan, assim como eu perdi os outros. Senão, vai ser complicado. Mas, em relação ao Matheus também. O Matheus é um jogador que chegou um pouquinho atrás fisicamente. E hoje ele está bem equilibrado nas condições físicas dele. E um atleta que, quando entra, sempre está modificando o jogo. Está nos dando aquilo que a gente espera. É um atleta forte, um atleta incisivo. Que tem uma boa finalização. Não ter feito o gol foi um capricho. A bola bateu na trave. Mas isso só demonstra a força de grupo. Hoje nós estamos no G4, com a pontuação que estamos. E tivemos uma semana tão favorável. Por causa da força de um grupo que eu tenho. Da força de um plantel. Que me dá toda a condição. E me dá toda a confiança. De seguir em frente com eles. Você vai querer uma vitória com emoção ou sem emoção? Vocês da imprensa é que gostam dessa emoção. Vocês são muito... Eu não vou falar a palavra, vai fugir. Eu vou errar a palavra. Mas essa emoção fica para vocês. Para mim não. Eu termino um jogo desse muito exausto. Justamente por causa do que foi criado agora no final do jogo. Mas era esperado. O Remo começou a direcionar, a fazer uma bola direta. Tinham dois atletas muito altos. Mas a gente suportou bem essa pressão. Essa pressão que foi criada agora no final. E graças a Deus foi coroada aquela equipe que buscou mais o jogo. Que se teve mais o controle da bola. E isso nossos atletas fizeram, vamos dizer assim, na excelência. Hoje a gente teve um jogo muito controlado nas mãos. Tanto a nível de com e sem a bola. E aí E aí